E hoje em diante, vou modificar meu modo da vida Aquele instante que você partiu, destruiu nosso amor Por isso que eu vou mudar, não quero ficar chorando até o fim Pra começar, eu só vou gostar de quem gosta de mim E hoje em diante, vou modificar meu modo da vida Aquele instante que você partiu, destruiu nosso amor Por isso que eu vou mudar, não quero ficar chorando até o fim Pra começar, eu só vou gostar de quem gosta de mim Por isso que eu sofri a fim, eu já procurei, não encontrei meu bem A vida é assim, eu falo por mim, hoje eu vivo sem ninguém Música E hoje em diante, vou modificar meu modo da vida Aquele instante que você partiu, destruiu nosso amor Por isso que eu vou mudar, não quero ficar chorando até o fim Pra começar, eu só vou gostar de quem gosta de mim Por isso que eu sofri a fim, por isso que eu sofri a fim, eu já procurei, não encontrei meu bem A vida é assim, eu falo por mim, hoje eu vivo sem ninguém E hoje em diante, vou modificar meu modo da vida Aquele instante que você partiu, destruiu nosso amor Por isso que eu vou mudar, não quero ficar chorando até o fim Pra começar, eu só vou gostar de quem gosta de mim Eu vou gostar de quem gosta de mim Só vou gostar de quem gosta de mim Eu vou gostar de quem gosta de mim Legenda Adriana Zanotto